É incrível É incrível Os mamas com um gajo já passou Não era suposto Como diz o meu puto monster Mas eu estou aqui Vira Eu nunca vi o salto das prendas A gente era pobre E é tudo pra renda Dormir apertado E sonhar com vivendas Tu não és daqui Não tô à espera que entendas Eu nunca vi o salto das prendas A gente era pobre E é tudo pra renda Dormir apertado E sonhar com vivendas Tu não és daqui Não tô à espera que entendas Não vês de onde eu venho Não espero que entendas Sou vendo a minha música Eu não tô à venda Bitches oferecem-se Transformam-se em prendas Depois pera um capuço e me prenda Irmão eu não mudo Eu não tenho emenda A causar com essas bitches Não há nada com um gajo a prenda Então eu tô na estrada Atrás da guita pra renda Eu fui Rodeado de vacas Mas eu quero a fazenda Bitches Deus tem abençoado Então não te surpreendas Amém Com os shows por todo lado Nem há espaço na agenda Por isso essas bitches Querem acampar na minha tenda Vêm até comigo Até parece encomenda Parece encomenda Até parece encomenda Minha vida é um filme E tu precisas de legendas Ainda vivo Mas já dizem que sou lenda Quem diria Puto do prenda Cira Eu nunca vi o saco das prendas A gente era pobre Dia tudo para renda Dormir apertado E sonhar com vivendas Tu não és daqui Não tô à espera que entendas Eu nunca vi o saco das prendas A gente era pobre Dia tudo para rendas Dormir apertado E sonhar com vivendas Tu não és daqui Não tô à espera que entendas Não estou à espera que entendas, tu não és daqui Não estou à espera que entendas Não estou à espera que entendas, não estou à espera que entendas Tu não és daqui, então não estou à espera que entendas Mano A Cícita diz que eu sou viciante Porquê que ela não me disse antes Deve ser porque eu não era importante Mas hoje os carros vêm de fora e há todos os imigrantes É irónico, porque um gajo sonhava com a vivenda Hoje temos uma vivenda e eu raramente estou lá Nem posso apanhar, mas quando diz a blue shit Manega, nem precisas rimar Nem precisas rimar, tu nem precisas rimar Pois não Eu sei que eu tenho dívidas que eu não vou pagar Eu sei Dona Rosa, Cota Muniz, NGA, Luiz Felipe, Paula, Linda Vês? Nem rimei Sira Eu nunca vi o salto das prendas A gente era pobre e a tudo para renda Dormir apertado e sonhar com vivendas Tu não és daqui, não estou à espera que entendas Não estou à espera que entendas Eu nunca vi o salto das prendas Tu não és daqui, não estou à espera que entendas Dormir apertado e sonhar com vivendas Tu não és daqui, não estou à espera que entendas Mano 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 Tchau, tchau.